Olha que jóia, aqui é a parte de carregamento, aqui é o limite onde eu posso chegar, não posso ir mais, tá? Vamos ver se ele consegue filmar alguma coisinha daqui, mas é limitado, não estou sem os IPIs aqui, aqui é o máximo que eu posso chegar aqui, vamos... Aqui é a baia de carregamento, tá? Aqui é onde é feito o carregamento dos vagões aí. Tchau, 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 tchau.